Eu quero ver, chegou o momento Isso é um clássico, eu perco Essa não podia ficar de fora Na palminha, já em samba, na palminha, vem E meu amor Olha só, hoje o som não apareceu E é o fim da abertura humana na terra Meu planeta Deus Fugiremos nós dois da arte de Noé Olha bem meu amor É o final da audicéria terrestre Sou a mão e você será Chegou o momento, chegou o momento, eu quero ver E a pequena Eva Eva O nosso amor A última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando E voando bem alto Eva Me abraça pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá E voando bem o fim da abertura humana na terra E o planeta Deus Fugiremos nós dois, fugiremos Fugiremos nós dois da arte de Noé Olha bem meu amor É o final da audicéria terrestre É o final da audicéria terrestre E eu sou Adão Eu sou Adão Eu sou Adão E você Joga, 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 joga E a pena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá A força E pelo espaço E pelo espaço de um instante Afinal não é nada mais Que o céu azul Sobre o rio Bente ou Madagascar E toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões, antiatômicos Olha bem meu amor É o final da audicéria terrestre Em cima, em cima, em cima Sua mão e você será Eu quero ver a energia Vai, vai E a pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo e me dá Na força Pra viver Lindo demais Achei Samba Tchau 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 Tchau